Essa próxima Não queremos tomar uma rescissão por causa da música, né? Quartou, né, gente? Eu tava pensando assim Tô perdida nos dias dessa semana Essa semana tá uma loucura Ah, tá bom então Clack, bom Não, eu não faço, Mariana Gente, bora de tepe-tepe Vamos quietinho Bom dia Tudo bem, Paulo? Tô incrível Tá muito querendo, João O que que tu tá querendo? Daqui a pouco vejo, João Tem que ter pedido um favor Tô brincando Tô brincando Isso também é incrível Salão Os Não sei mais o que Oi, Angelina Tudo bem? Pelo João De mais que dinheiro Como está? Eu já tinha perguntado Ai, eu tinha perguntado Nossa Gostei muito dessa música Oi, Guilherme Tudo bem? Obrigada, Anderson Gente do céu Que alegria Olá, Jackie Como estás? Tum, tum Eu gosto de ti Obrigada Vou te deixar curiosa Até o final do evento Sobre o que tu quer falar comigo? Ah, mas tu não vai fazer isso Obrigada, José Tu não é nem louco de fazer isso Tá bom, Paulo De onde você é, Paulo? Vamos falar o sábado primeiro Temos certeza Eu vou falar Escolar Scott Colard Escolar Obrigada, Anderson Três KDT já, gente Bora que bora No vídeo eu lembro que escorpião Ana Onde que fica? É que eu te saio Poxa, tá parecendo ali Como se os jatos Tivessem sido iluminados Que isso? Tá viajando? Oi, Cauã Só digo que vai gostar Mas acho que vai danar Eu tô perdida? Como assim? O quê? Tô curiosa Carpanema Ah, que legal Oi, Lara Tudo bem? Boa tarde Bom dia Oi, Anderson Ah não, João Sério Sacanagem isso Eu sou muito curiosa Tá bem, maninho Selina Selina Obrigada Eu moro no Rio Grande do Sul Sou gaúcha Tô muito bom Eu tô ótima Graças a Deus Tudo bem, Alexandro Graças a Deus Tudo certo contigo Dirk Não consegui ler o resto Hello Olá Eu sou do interior da Bahia Moro na cidade Ah, entendi Eu sou do interior do Rio Grande do Sul Moro na cidade que eu nasci Santa Maria Eu tô Sentindo dor Eita Partiu, galera Estamos sorteando Vamos lá Vamos ver o resto da vida Se as paredes falam Se... É bom aí? É bom Eu gosto aqui Eu só não sou tão Tudo frio Quando... Quando tá no inverno, né? E faz muito frio Frio Gosto tanto assim, mas Ultimamente não tenho feito tanto frio E o verão é bem quente Mas eu gosto aqui Oi, Ademilson Tudo bem? Neve Já aconteceu de nevar Não aqui em Santa Maria Aqui no Rio Grande do Sul Já nevou mais pra serra e tal Mas... Não é tão comum, sabe? Mas já aconteceu Não, eu não moro sozinha, Lara Eu tenho medo quando pergunto Assim, mora sozinha? Onde é que tu mora? Não sei o que Parece que a pessoa vai me sequestrar Obrigada, Anderson O verão é muito quente Muito quente Gente, tá marcando 35 graus Pro semana que vem A gente tá no inverno ainda Não esquece, viu? Tá beleza, Paulo? Qual o número da saca? Oi, Gabriel Estou na aula da faculdade Ai, gente Faz faculdade de quê? Com o teu curso Alexa, próxima Mora sozinha Vou aí te buscar Coisa que eu mais esqueço na vida Coisa que eu mais faço na vida Alexa, próxima Ainda bem que eu não li Vai sim, né, Alexandre? Claro que vai Educação física Ai, que massa Faz de nutrição Para nós irmos no rolê Ai, por favor Vamos, Vitinho Pode me sequestrar Um dia de viagem Até ir sentador E pior que é Eu já fui pra São Paulo E já fui pro Rio de carro, né Meu Deus do céu É um dia de viagem No caso, mas É porque a gente parou Mas vai melhorar, Alexandre Se Deus quiser Obrigada, Gabriel Pelo hair to me O que que tu perdeu? Perdeu nada